Desses quatro, na questão de entender como jogar, eu vejo o Vasco superior a esses três pelo que o Rafael Paiva vem fazendo. De questão de extrair o melhor dos jogadores, de fazê-los competirem. Quer dizer que o trabalho do Paiva é superior aos outros três. Você acha que o Vasco tá entregando mais que os outros três? Não, em relação ao elenco. De elenco desses quatro, o Vasco pra mim é que tem pior elenco. É técnico, né? Claro, é o papel do Córdo. Mas pra mim é o que mais sabe jogar tendo o elenco inferior. Porque compete, porque consegue anular o adversário. A gente tá falando aqui do Atlético Paranaense. É o saldo mais positivo dessa elenco. É o saldo do rendimento do elenco. Vasco e Corinthians levaram sorte e decidem o jogo da volta da Copa do Brasil com Flamengo e Atlético Mineiro em casa. E para o comentarista Ramon, o Vasco é o que melhor está entre Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians. E o Vasco já está na final da Copa do Brasil. Será que o Vasco vai fazer essa façanha? Confira. Também as críticas ao calendário brasileiro. Os times estão cansados e no meio ainda tem data FIFA em outubro. Confira créditos ao Seleção Esporte TV. Complicada, né? Estou chamando só, né? Estava meio perdido ali nas regras, mas assim, ficou claro o resultado final. Vasco e Corinthians decidem em casa. Primeiro jogo da semifinal, Flamengo e Corinthians no Maracanã. Jogo da volta, Corinthians e Flamengo. Primeiro jogo, Galo e Vasco. Segundo, Vasco e Galo. Eu não vou dizer onde vai ser o jogo, porque eu não sei se o Vasco vai mandar para o Maracanã ou decide jogar em São Januário. Se vai poder jogar no Maracanã, se o consórcio que admite o Maracanã vai... Vasco manda o jogo da volta e o Corinthians joga em Itaquera o jogo da volta. Óbvio que decidir em casa é uma vantagem. E coloco uma pimentinha para a análise de vocês. É correto dizer que os times menos favorecidos tecnicamente no confronto, Vasco em relação ao Galo, Corinthians em relação ao Flamengo, vão ter a vantagem de decidir em casa. Dá para fazer essa análise? Correto. Equilibra, reduz um pouco a distância. Os times que, assim... Investiram mais, né? Eu acho que a diferença é menor em Vasco e Galo. A diferença é menor do Galo para o Vasco do que do Flamengo para o Corinthians. Mas o Galo tem um time mais encorpado que o do Vasco, no meu entendimento, como o Flamengo tem bem mais que o Corinthians. E esses times, os que não são tão fortes, vão ter a chance de mandar em casa o que pode tirar um pouco dessa diferença. Vão jogar em casa sabendo exatamente do que precisam para conseguir uma vaga na final. Perfeito, Isaac. Acho que, assim, em termos de contratações, o Flamengo tem maior contratações junto com o Atlético Mineiro. Em termos técnicos, eu acho que Vasco e Atlético Mineiro se equiparam muito. não vejo um distanciamento muito bizarro. Agora, para Flamengo e Corinthians, no momento eu vejo o Corinthians muito melhor tecnicamente do que o Flamengo. Então, assim, jogando uma decisão em casa o Corinthians pode ser uma coisa bem... Nesse momento, você se refere ao último jogo, né? Eu acho que, assim, o momento com o Corinthians... Essa semana? Acho que o momento com o Corinthians, eu acho que essa rodada que o Corinthians fez com as contratações, já com... Mesmo que num recorte pequeno, da entrada do Carrijo, da festa que vai ser feita no final de semana agora para o Memphis, do encaixe que ele tem acertado com o Tales, junto com o Garro, eu vejo o Corinthians se arrumando muito bem tecnicamente e tendo possibilidades de jogadores que ainda podem entrar e fazer um pouco mais. Porque Carrijo e Memphis não jogam a Copa do Brasil, especificamente. Não jogam a Copa do Brasil. A melhora do Corinthians, ela é clara, mas ainda assim a draga é tão grande que na última rodada o Corinthians foi ultrapassado pelo Vitória, na zona do rebaixamento, ele desceu uma posição no campeonato e mesmo com os reforços, o Corinthians perdeu o jogo da volta para o Bragantino, da Sul-Americana, passou nos pênaltis e perdeu do Juventude na ida à Copa do Brasil. Então, assim, há uma melhora, mas o saldo era tão negativo que a melhora não faz o Corinthians dar um salto esportivo, tanto que, insisto, na última rodada ele desceu uma posição no campeonato brasileiro. Não, tem... Vasco e Galo são nono e décimo do campeonato brasileiro. Então, ali pertinho, dois pontos. O Flamengo tem 20 pontos a mais que o Corinthians. É que o Galo está muito mais focado nas Copas que no brasileiro. A outra pegadinha dessa fase da Copa do Brasil é a mesma da anterior. O jogo de ida é antes da vata FIFA, de outubro, e o jogo de volta é depois. É... 17 de... 2 e 17 de outubro. É, então... Odeio isso, cara. É péssimo, porque... Duas semanas de intervalo entre um jogo e o outro, cara. É, e é difícil, porque tem que ver se o jogo vai ser quarta ou quinta. Quem vai estar jogando fora, na data passada... Por exemplo, para o Flamengo. Pois é. Os caras vão jogar terça-feira, data FIFA. Isso. Aí quinta, um jogo... Ou quarta. Pode ser quarta. É, nesse caso tem que ser... É, pode ser quarta. Duas quartas e 17 quintos. Não, por exemplo, Memphis Depay pode ser... Tudo bem, não vai jogar, né? Não está escrito na Copa do Brasil, mas pode ser que a gente visse o primeiro momento... É, o Corinthians é o Félix Torres, né? Que é frequentemente convocado. Pois é, mas poderia ser o momento... Aquela estreia do que a gente falou tanto aqui, até meio brincando, do Memphis Depay sendo desfalque ou tendo que voltar correndo de uma data FIFA. Por pouco não será, porque ele não foi inscrito. Então vou refazer meu comentário. Na teoria, o Galo tem um time... Na teoria, um time com mais recursos que o do Vasco. Embora na prática não venha entregando tanto, né? Na teoria, você tem jogadores ali mais especiais, né? Hulk, Paulinho, Scarpa... Mas a questão do entendimento de elenco que tem para o ano desses quatro, na questão de entender como jogar, eu vejo o Vasco superior a esses três pelo que o Rafael Paiva vem fazendo. De questão de extrair o melhor desses jogadores, de fazê-los competirem... Quer dizer que o trabalho do Paiva é superior aos outros três. Você acha que o Vasco está entregando mais que os outros três? Em relação ao elenco, de elenco desses quatro, o Vasco, para mim, tem o pior elenco. Concordo, é o que faz mais com menos. Mas, para mim, é o que mais sabe jogar tendo o elenco inferior. Porque compete, porque consegue anular o adversário. A gente estava falando aqui do Atlético Paranaense. É o saldo mais positivo dessa relação. É o pesado do elenco. O entendimento do elenco. A partida que fez com um a menos contra o Atlético Paranaense agora na Copa do Brasil, lá na Liga Arena, de suportar aquela pressão, faz o Vasco chegar muito grande para essa competição. Concordo, concordo com você. E até lá, a Libertadores talvez já esteja decidida para o Flamengo ou o Atlético Mineiro. Os dois colheram resultados muito ruins. Verdade, saberemos na semana que vem. Cara, o do Galo, menos ruim. Perdeu fora de casa por um a zero. É, mas difícil. Sim, difícil. Não é favorito mais no confronto. Está ali, sei lá, 50-50. Mas a situação do Flamengo é mais difícil, né? Muito difícil. Até lá, tendo a data FIFA no meio, sei lá. Você tem razão. Até lá, tudo pode ser reconstruído. Cara, a data FIFA é um absurdo acontecer no meio dos confrontos. Na verdade, é o contrário. Os confrontos vão serem desenhados desse momento. Vai acontecer um jogo de seleção terça-feira. Terça. E na quarta-feira, um desses times vai estar em campo. Isso é inacreditável, né? Isso não existe, cara. Isso não, assim... É inacreditável. A gente vai bater... Estamos prestes ao calendário do ano que vem ser lançado. Todo mundo já sabe as datas FIFA do ano que vem. Então é só não fazer. A Sul-Americana é junto agora ou não? A Sul-Americana é junto com a Libertadores, né? Então, a gente pode ter no final... O Corinthians também já terá sua vida decidida. Mas, pela vantagem, o Corinthians já esteve fora de casa. Cara, mas assim, desculpa, isso não poderia acontecer, cara. Você não pode ter um jogo de seleções na terça-feira? E na quarta-feira, o jogo da volta da Copa do Brasil. Não poderia acontecer isso, cara. É que o jogo da seleção já está marcado há oito anos. O que tem que ser feito é a Copa do Brasil, é que tem que ser... Basicamente, a gente está afirmando que... Vou pegar o exemplo do Flamengo, que é o clube com mais jogadores convocáveis. O Flamengo pode ter que decidir uma vaga em Itaquera. Em Itaquera, contra o Corinthians. Em Itaquera, sem dúvida. Contra o Corinthians, sem, por exemplo, Varela, Fabrício Bruno, eventualmente. Pode jogar pela seleção. Gerson. Gerson. Galacruz. Galacruz. Arrascaeta. Pulgar. Pulgar. Plata. Plata. Como é que você faz, cara? É? Como é que você faz? Eu, assim, eu duvido, duvido que o Flamengo vai deixar que isso aconteça. O Flamengo duvido que o Flamengo... Vai pedir para jogar quinta. Vai pedir para jogar quinta. Isso. Com certeza. Mesmo assim. E aí o Corinthians... O que obriga Galo e Vasco a ser quarta. Perfeito. O Vargas vai jogar pela seleção chilena na Colômbia, terça. Então o Galo vai jogar desfocado do Vargas. O Arana. Então, assim, eu duvido que o Galo aceite também. Duvido que o Galo aceite também. Peraí, eu sou trouxa? Eu vou jogar aqui na quarta? Isso. É que esse... É de novo. O calendário do ano que vem não está pronto ainda. Os clubes vão fazer algo antes? Cara, vão deixar para reclamar agora. Tem um mundial de clubes para não fazer isso. Falando sem nenhuma informação, apenas por experiência de acompanhar esse negócio há algum tempo. Isso aí vai dar um falatório para a galera. Vai, vai, vai. Isso não vai ficar assim tão tranquilo, assim, um jogo no dia seguinte de data FIFA. Sendo do jeito que eles desenharam, não ser... E aí, vai, vai.